Eu vou começar falando de minha neta, que tem cinco anos, e com quem... que hoje é minha maestra, porque eu aprendo muito com a Neia. Christopher falava da imaginação, que conecta o emocional e a criatividade. Eu vivo em um país mais diferente de todos aqui, porque eu sou da América do Sul, e temos muitos problemas. Então, Christopher me falou que eu devia falar como fazer muito com muito pouco. Eu quero ensinar... Como eu faço com isso? Esta é minha cidade, São Paulo. É onde eu vivo. Uma cidade com muitos problemas, muitas realidades diferentes. E minha neta me dizia... Abuela, por que só o mundo da imaginação é bonito? Eu a vi. Como, Ana? Que dices? Sim, abuela. Só o mundo da imaginação é bonito. Como eu faço para entrar no mundo da imaginação? Eu abri. Não, Ana, pero... Não, abuela. Nuestro jardim é muito bonito. Pero, mira, o mundo é muito feio. Então, eu fiquei pensando, como uma menina tão chica pensa isso? Mas é uma menina muito criativa. E está todo o tempo inventando novas coisas. E falamos muito, até agora, que não podemos saber como será o futuro. Então, o que temos que fazer? Preparar nossos filhos para o desconhecido. Até agora, vocês tiveram... É melhor. Obrigada. Muitos expertos falando de teorias. Eu vou trazer agora os filhos para falar com vocês. O que temos que fazer para que os filhos se acerquem do desconhecido? Como minha neta, como entrar no mundo da imaginação? Ela fez um desenho, abriu uma porta, fez uns câbles, e fez uma máscara, porque o dibujo era do mar. E, quando apretava um botão que tinha na mão, queria entrar no mundo da imaginação, mas não conseguiu, não aconteceu. Mas a imaginação levou mais longe. Então, eu vou trazer a fala dos filhos. Oh, sorry. Quando esta linha fala, Quando estou interpretando na outra pessoa, já não sou eu mesma, já sou outro. Hablamos muito da empatia, como uma coisa muito importante para a educação emocional. Saber estar em lugar do outro, mas saber que nós somos outros também, somos muitos. E essa experiência de fazer teatro pode abrir aos ninhos e aos outros para o desconocido. E também a mim me gusta muito o outro ninho que fala, eu tenho um pouco de vergonha, mas quando eu subo no palco, me abro para o mundo. Imagina-se, para mim, estar falando em espanhol, que não é meu idioma, em outra parte do mundo, e quando eu era menina, eu era muito tímida, não conseguia falar para a minha própria classe de amigos. Então, eu penso que a arte, como disse Anne, é um fator muito importante para desenvolver as pessoas. Então, só são importantes para os ninhos as coisas que estabelecem alguma relação emocional. De aí que suas relações emocionais são parte fundamental do processo criador. Então, uma das tareas mais importantes dos maestros é estimular e motivar continuamente a criação de relações sensíveis, ricas e flexíveis. Nós estamos todo o tempo mirando o que passa na mesa, mas muitas coisas passam debaixo da mesa. E muitas coisas os ninhos a criam debaixo. em o piso, e nós não estamos mirando. Mas também é importante, como Anne disse há pouco, sobre o cavalo, mirar ao alto. Sacar os ninhos das salas e levá-los ao pátio, para que mirem o que vem afuera. Porque é muito importante que não aprendam só em os livros, mas na natureza também. E algumas vezes é importante que nos barremos, que estermos na mesma mirada que os ninhos e trabalhamos juntos. Então, o que é realmente importante para lograr uma ensinança criativa? Outra vez, minha neta me falava, outro dia, que o condutor que maneja o coche para levar-o à escola, lhe disse que lhe gostava muito ser condutor, mas que era muito difícil ser condutor. Então, lhe contestei, mira, Ana, a mim me gosta muito ser maestra, mas a abuela é muito fácil ser maestra de arte. É como ser cientista. É muito fácil. Por que isso? Porque o prazer que é ver em mim, em seu padre que é cientista, é o que acha que pensa que é muito fácil. Então, o que é realmente importante? Eu, todas as fotos que trajo, las saquei de meus alunos. Esta é a Kimberly, é uma escola pública em Cânada, onde minha sobrina estudava. E, que mirem, que fazem os ninhos? Esta é uma escola privada, muito rica em São Paulo. e pedo que mirem, que fazem os ninhos. Donde estão os ninhos? Este é um projeto que se chama Sementinha Semilita, em uma região muito pobre, cerca de São Paulo, que a municipalidade encontrou 2 mil ninhos sem escola. Não tinham tempo para ser escolas até que se possessem maiores. Então, chamaram as madres, as vizinhas, e eu trabalhei nesse projeto, nós formamos essas mulheres para serem maestras, e cada uma tinha que encontrar um sítio onde pudesse ensinar os ninhos. Aqui é Zoom. E agora, vamos comparar. Escola viva, e os tiene todo, e a outra, não tiene nada. Ni, escola. Cânada, Projeto Sementinha. Donde estão os ninhos? Esta é uma escola privada, em Bahia, em Brasil. E eu mirei como arreglavam os materiais dos ninhos. Esta é Projeto Sementinha, também como arreglavam as coisas. Aqui, Projeto Sementinha, a mesma classe, que está em esta casita, hecha por os padres, e pintada com tinta hecha com terra. em este bairro. Então, lhes pergunto, o que faz a diferença? A riqueza, os materiais, ou o maestro? O que faz a diferença? O maestro. Este é o grande tema deste encontro, os maestros. Muito mais que técnicas e materiales, os ninhos e ninhas necessitam maestros criativos, que propongam experiências significativas. Passamos o dia fazendo coisas que nos gostam. Não tem nenhum significado. Como os ninhos se vão a entretener na escola se não lhes gosta nada? Então, há um tempo, eu ensino maestros, e lhes pedi a meus ex-alunos que me enviassem projetos que estivessem fazendo muito simples. Este me encantou, porque o descobrimento do carbono fizeram uma hoguera, os ninhos miraram a hoguera, depois, com os carbones que resultaram do fogo, começaram a dibuixar. é muito distinto a ser uma coisa que entendemos e que nos toca e que está em nosso coração. E o Naninha, muito pequeno, falou uma coisa que para mim foi muito bonita, e Christopher também o encontrou bonito, que disse, a mim me gusta dibuixar, porque quando eu dibuixo, meu coração bate. Penso que é a melhor forma de dizer minha mente e meu coração estão conectados quando crio um dibuixo. A melhor forma de dizer a educação emocional e a criatividade estão juntas. esta é uma outra ex-aluna que me mandou este projeto que me encantou, muito inspirada por que um simples caminhar nos pode trair. Invito meus alunos de seis a sete anos a mirar com atenção as caias por onde caminam. Empeçamos então a trabalhar com os objetos encontrados no suelo, ou no pátio de la escuela. Não iramos quando caminamos. O que podemos encontrar? Então levou os ninhos ao pátio. Muito simples, muito sencillo, muito... Não se gasta nada. Estão cortando o dinheiro das escolas, mas há muitas coisas no pátio que podemos usar. A riqueza das imagens expressadas nos dibujos e nas pinturas depende da quantidade e da qualidade das experiências dos pequenos e do clima de confiança criado por o maestro. Outra vez, o maestro. O maestro mira o suelo só onde pisa, onde camina. O que encontra? Como são as árboles? O maestro é tudo. As necessidades infantis e juvenis mudam. O maestro deve adaptarse para lográ-lo. O maestro precisa ser criativo. Christopher estava falando que nós não somos capazes de fazer um iPod, tirar as partes e colocá-las juntas. Tudo muda, tudo está novo. Quando comecei na universidade, 14 anos passados, John não sabia nem manejar a computadora, não sabia falar inglês, não sabia nada, e tive que aprender tudo, porque toda universidade, como aqui, se faz pela computadora, que se adiós, saber usar na computadora, e se me teses de doutorado escrevendo a la mano. Ensenhar, isto é o mais importante, ensenhar é uma atividade de criação, ensenhar é criar. Então, no artístico, que é o lugar de criação, uma coisa que, não sei se é nova, para mim, é vieja, mas minha experiência em Santander, no curso de verão, foi muito linda, porque tudo que fizeram meus alunos era criação deles, porque eu penso que em um taller de arte, a ideia deve ser do aluno. As ideias serão muito simples em os bebês, porque juegam com tudo que encontram em seu caminho. Aqui me encanta uma outra ex-aluna que me enviou essas fotos, isso na tienda para os... Não hablam tienda aqui. Como se atende? Ela está deitada em o piso na mesma altura dos meninos jogando coneios. As ideias serão um pouco mais elaboradas em os meninos, que não são mais bebês, porque são capazes de criar hasta com pedaços de roquetes viejos. Isto é um projeto de um professor, um maestro que trabalhou muitos anos comigo, pedia aos meninos que trajerem a classe pedaços de roquetes viejos. Teniam carras com pedaços de roquetes e criavam novos. Picasso isso muitas vezes. Acabou. Sorry. Gracias. . . .